Muito bem, estamos de volta com o Acontece Regional e chegou a hora do nosso bate-papo esportivo. O Luiz Magalhães já está aqui ao meu lado para falar sobre contratações aí, Guarani, continuando aí a busca pelo reforço do elenco. Luiz, bom dia. Bom dia, Senna, é isso mesmo. O Guarani segue se reforçando para a temporada que vem. Entrou de férias mais cedo neste ano, né, depois da eliminação precoce na Série C do Campeonato Brasileiro. E segue aí se reforçando. E o novo, o próximo provável reforço do Guarani é um velho conhecido da torcida, de Nelson, meia de Nelson, prata da casa, foi formado nas categorias de base do Bugri em 2003. E depois saiu para o mundo, foi para o Corinthians, foi para o exterior, para a Coreia, ficou um tempão na Coreia, voltou para o Havaí, aí jogou a temporada passada pelo Red Bull aqui de Campinas, que a gente está vendo, e também pela Portuguesa, que foi o último clube em que o de Nelson jogou uma partida oficial. Então, o meia de criação, um nome muito forte, ainda não está certo com o Guarani. Eles devem assinar, fazer exames médicos hoje, hoje de manhã, daqui a pouco, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E ele veio aí, se aproximou ao Guarani, graças ao técnico Marcelo Veiga, que conversou com ele, bateu um papo, falou para ele vir para cá, que a situação estava diferente. A gente provavelmente deve assinar ainda com o Bugri, ainda no dia de hoje. Na Ponte Preta, a Ponte Preta está de férias, depois da grande campanha da Série B, ainda não está treinando, mas já está se reforçando, já está correndo para contratar novos reforços para a temporada que vem. O nome mais forte que a Ponte está buscando agora no ataque é o atacante Luca, do Criciúma. Ele tem 25 anos, marcou 5 gols na última temporada. O Criciúma caiu como lanterna, então o Luca provavelmente deve sair para um time de Série A, mas a Ponte Preta vai ter a concorrência do Atlético Paranaense, de outros clubes, como o próprio Joinville, que também subiu. Então, esse garoto aí que se destacou bastante na temporada passada, jovem, apenas 24 anos, ele deve estar aí sendo sondado por alguns outros times, além da Ponte Preta. Tudo indica aí que essa negociação desse jogador deve ter um desfecho ainda na semana que vem, Senão. Ok, Luiz, muito obrigado pelas suas informações. E olha, vem chegando agora a coluna de tecnologia com o Rafael Gniper. Bom dia, Gniper. Muito bom dia, Senna, e para você... Tem aí uma novidade que vai facilitar a vida de quem usa o Skype. A Microsoft vai disponibilizar um novo recurso que permite traduzir a sua voz para o idioma da pessoa com quem você está conversando. O recurso ainda está em fase de testes e quem se interessar pode se cadastrar para experimentar a novidade. Mas a gente fica aí de olho no que pode ser a salvação de quem fala aquele inglês bem capenga, por exemplo. E olha, a cada dia que passa, a gente se surpreende com uma nova rede social. Foi assim com o Facebook, com o Twitter, com o Instagram e por aí vai. Eu vou te apresentar agora uma novidade, uma nova rede social, que é, digamos, no mínimo curiosa. Para falar bem a verdade, ela é trilegal, se é que vocês me entendem. Tá bom, vai, o trocadilho é péssimo, mas a ideia é exatamente essa. Ser uma rede social apenas para os gaúchos. O Laçador é uma página que adapta emotifons e recursos do Facebook para o gaúchês. Por exemplo, os emojis viraram emochês. E o famoso botão curtir da página de Mark Zuckerberg se transformou em achei tri. A ideia surgiu de uma fanpage que já contava com mais de 12 mil fãs e que agora, como rede social, está fazendo um baita sucesso. E não precisa ser só gaúcho para acessar, não. Conheça mais em olaçador.rs. Bom, agora essa é uma dica para você que curte muito assistir as séries. Vem cá, às vezes você quer assistir tanta coisa que acaba se perdendo nos dias, horários e episódios em que você parou, não é mesmo? Então, meu caro, chega mais que eu vou te mostrar um aplicativo para resolver esse problema. Com o banco de séries, você consegue organizar as séries em quatro grupos. Ativas, finalizadas, geladeira ou abandonadas. O banco ainda te fornece informações de resumos dos próximos episódios, temporadas e muito mais. Dá para saber ainda quanto tempo você gastou assistindo a sua série favorita. Você pode acessar o banco de séries pelo site ou baixar o aplicativo que está disponível para Android e iOS de graça. Agora, se você é daqueles fanáticos pelas suas séries, preste atenção, porque essa é uma página do Facebook que os curiosos vão querer evitar. O spoiler do dia traz finais e desfechos de séries e filmes. Então, meus caros, se vocês não quiserem saber antes de assistirem, não acessem essa página. Ou acessem, né? Aí é por conta e risco de vocês. Ponto final do nosso encontro na TV. Não se esqueça de conversar com a gente pelo nosso e-mail e curtir a página do Acontece no Facebook. E hoje eu me despeço com o trabalho do cineasta brasileiro Wesley Rodrigues, que estendeu o seu talento para as diversas plataformas. Além de terem placado o curta Viagem na Chuva no Festival Animamundi, ele ainda disponibiliza online e de graça algumas das suas obras em forma de quadrinhos. E você pode conferir um pouco do trabalho dele bem de pertinho. Porque está rolando aqui em Campinas até o dia 14, uma exposição que mostra como o Viagem na Chuva foi feito. São rascunhos, desenhos e anotações do cineasta. Vale muito a pena conferir. A exposição Viagem na Chuva acontece no Ateliê Oráculo, de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 5 da tarde. O ateliê fica na Avenida Bueno de Miranda, 177. Mais informações pela página do Facebook. Uma ótima quarta-feira para você. A gente volta a se encontrar semana que vem. Um abraço e até lá. Tchau, tchau. Muito bem. Vamos dar uma olhada nas estradas aqui que servem a nossa região. Nós temos imagens do sistema Anhanguera-Bandeirantes. Complicada a situação aí em Jundiaí. Você viu o congestionamento lá na altura de Jundiaí. Agora o quilômetro 109 entre Campinas e Sumaré, na Anhanguera. Situação aí melhor. Sem problema aí o condutor para trafegar por este trecho. Aí há uma movimentação também relativamente tranquila no quilômetro 19 da rodovia dos Bandeirantes. Visibilidade boa e veículos desenvolvendo boa velocidade. Com essa informação, nós encerramos o Acontece Regional desta quarta-feira. Vem aí o Café com o Jornal. Muito obrigado pela companhia. A gente volta amanhã a partir das 7 e meia da manhã. Tchau.